Deixa eu ver. Queridos amigos e irmãos, continuando a ler e comentar o pronunciamento do Papa Francisco aos bispos do Celan, hoje vamos ver uma das tentações que atingem na Igreja. O Papa fala de funcionalismo. E o funcionalismo, diz o Papa, é na Igreja uma ação que paralisa. Porque, mais do que preocupados com a direção, com a rota, a pastoral se entusiasma com o roteiro. Como se faz isso, como se faz aquilo. E a questão do mistério fica em segundo plano. Mas, a preocupação maior é a eficácia do trabalho pastoral, mais do que o encontro da pessoa com o próprio Deus. Se reduz a realidade da Igreja à estrutura de uma ONG. O que vale, diz o Papa, é, nesta visão, são as estatísticas, o resultado palpável. A partir disso, se chega a todas as modalidades empresariais de Igreja. Preocupação de ser uma Igreja organizada, eficiente, não tanto uma Igreja evangélica. É como se estivéssemos construindo uma teologia da prosperidade. Uma preocupação exagerada com o aspecto organizativo da pastoral. Esta é uma das tentações que nós devemos evitar. O clericalismo é também uma tentação muito atual na América Latina, diz o Papa. Curiosamente, na maioria dos casos, trata-se de uma cumplicidade pecadora. O parroco clericaliza e o leigo lhe pede, por favor, que o clericalize, porque, no fundo, lhe resulta mais comodo. O fenômeno do clericalismo explica, em grande parte, a falta de maturidade e de liberdade cristã, em parte do laicato da América Latina. Ou não cresce, a maioria, ou se comprime sob coberturas de ideologizações, como aquelas indicadas, ou ainda em pertenças parciais e limitadas. O Papa diz que em nossas terras existe uma forma de liberdade laical através de experiências de povo, o católico como povo. Aqui podemos ver uma maior autonomia, geralmente sadia, que se expressa fundamentalmente na piedade popular. E o capítulo de Aparecida sobre a Piedade Popular descreve em profundidade essa dimensão. A proposta dos grupos bíblicos, das comunidades eclesiais de base e dos conselhos pastorais se colocam na linha de superação do clericalismo e de um crescente laicato, de uma responsabilidade laical cada vez maior. O Papa diz que nós poderíamos continuar descrevendo outras tentações contra o discipulado missionário, mas ele acha que aquelas apresentadas por ele já são importantes e suficientes, são aquelas que têm maior força neste momento, histórico da América Latina. E o lembrar alguns critérios eclesiológicos é importante para o Papa, porque disse que o discipulado missionário que Aparecida propôs às igrejas da América Latina é o caminho que Deus quer hoje de nós. Olhar para frente, para o futuro, olhar para trás, não é algo de bom. Deus é real, diz o Papa, e se manifesta no hoje. A sua presença no passado se nos oferece como memória da grande obra da salvação realizada quer em seu povo, quer em cada um de nós. Agora, no futuro, ela se oferece como promessa, como esperança. No passado, Deus esteve presente e deixou sua marca. A memória nos ajuda a encontrá-lo. No futuro, é somente uma promessa. E não está em mil coisas que nós podemos imaginar. Agora, o hoje, diz o Papa, é o que mais se parece com a eternidade. O hoje é uma centelha de eternidade, diz o Papa. No hoje, se joga toda a vida eterna. O discipulado missionário é vocação, chamada e convite. Acontece em um hoje, mas sempre em tensão. Não existe o discipulado missionário estático, diz o Papa. O discípulo missionário não pode possuir-se a si mesmo. A sua imanência está em tensão para a transcendência do discipulado e para a transcendência da missão. Não admite a autoreferencialidade. Ou refere-se a Jesus Cristo, ou refere-se às pessoas a quem deve levar o anúncio dele. sujeito que se transcende. Sujeito, diz o Papa, projetado para o encontro. O encontro com o mestre que os unge discípulos. E o encontro com os homens que esperam o anúncio. Por isso o Papa diz que ele gosta de dizer que a posição do discípulo missionário não é uma posição de centro, mas de periferia. O missionário vive em tensão para as periferias, incluindo, como sempre o Papa diz, as da eternidade no encontro com Jesus Cristo. No anúncio evangélico, falar de periferias existenciais descentraliza e, habitualmente, temos modo de sair do centro. O discípulo missionário é alguém descentrado. O centro é Jesus Cristo, que convoca e envia. O discípulo, diz o Papa, é enviado para as periferias existenciais. O Papa, depois, afirma que a Igreja é instituição. Mas, quando ela se erige em centro, se funcionaliza e, pouco a pouco, cria uma estrutura, ela acaba se transformando em uma ONG. Então, a Igreja pretende ter luz própria e deixa de ser aquele mistério da Lua é de que nos falavam os santos padres. A Igreja deve refletir a luz que é Cristo. Neste caso, quando isso não acontece, torna-se cada vez mais autoreferencial e ela se enfraquece, enfraquece a sua necessidade de ser missionária. De instituição, se transforma em obra. Deixa de ser esposa de Cristo, para acabar sendo administradora. De servidora, se transforma em controladora. E, Aparecida, a conferência Aparecida, nos fala de uma Igreja esposa, de uma Igreja mãe, de uma Igreja servidora, que facilita a fé mais do que ser controladora da fé. No documento de Aparecida, nós podemos perceber quanto são relevantes duas categorias pastorais que surgem da própria originalidade do Evangelho e nos podem também servir de critério para avaliar o modo como vivemos eclesialmente o discipulado missionário. A proximidade e o encontro. Nenhuma das duas é nova, mas constituem a modalidade em que Deus se revelou na história. É o Deus próximo do seu povo, proximidade que atinge o ponto máximo na encarnação. É o Deus que sai ao encontro do seu povo. Na América Latina, diz o Papa, existem pastorais distantes, pastorais disciplinares que privilegiam os princípios, as condutas, os procedimentos organizacionais, obviamente, sem proximidade, sem ternura, sem carinho. E se ignora a revolução da ternura que provocou a encarnação do verbo. Há pastorais estruturadas com tal dose de distância que são incapazes de atingir o encontro, o encontro com Jesus Cristo, o encontro com os irmãos. Deste tipo de pastoral, diz o Papa, podemos, no máximo, esperar uma dimensão de proselitismo, mas nunca levam a alcançar esta inserção nem esta pertença eclesial. A proximidade cria comunhão e pertença, torna possível o encontro. A proximidade toma forma de diálogo e cria uma cultura do encontro. uma pedra de toque para aferir a proximidade e a capacidade de encontro de uma pastoral é a homilia, diz o Papa. E como são as nossas homilias? Estão próximas do exemplo de nosso Senhor que falava como quem tem autoridade ou são meramente perceptivas, distantes, abstratas. Na última parte do seu discurso aos bispos do Selam, o bispo lembra que quem guia o pastoral, a missão também, é o bispo. O bispo deve guiar e não deve dominar. E nesta altura, o Papa lembra as grandes figuras do episcopado latino-americano que todos nós conhecemos e lembra algumas linhas sobre o perfil do bispo. Linhas que ele, ao longo já destes seis meses de pontificado, lembrou diversas vezes nos seus discursos. O Papa disse naquela ocasião que os bispos devem ser pastores, próximos das pessoas, devem ser pais e irmãos com grande mansidão. Os bispos têm que ser pacientes e misericordiosos, homens que amem a pobreza, quer a pobreza interior como liberdade diante do Senhor, quer a pobreza exterior como simplicidade e austeridade de vida. Sempre a este respeito, o Papa disse que os bispos têm que ser homens que não tenham esta cabeça de príncipes, homens que não sejam ambiciosos e que sejam esposos de uma igreja sem viver na expectativa de outra, homens capazes de vigiar sobre o rebanho que lhes foi confiado e cuidando de tudo aquilo que o mantém unido. Vigiar sobre o povo. O bispo tem que ser atento a eventuais perigos que o ameacem, mas sobretudo deve fazer crescer a esperança no meio do seu povo que haja sol e luz nos corações. Por isso, os bispos têm que ser homens capazes de sustentar com amor e paciência os passos de Deus em seu povo. E o lugar do bispo é estar com o seu povo ou na frente para indicar o caminho ou no meio para mantê-lo unido e neutralizar as debandadas ou então atrás para evitar que alguém se atrase, mas também e fundamentalmente porque o próprio rebanho tem o seu faro para encontrar novos caminhos. Assim, desta forma, o Papa terminou o discurso aos bispos do Celan e agradeceu a atenção até pediu desculpa por ter se alongado demais e no final do discurso o Papa falou que ele acha que a pastoral na América Latina está atrasada e que nós devemos dar uma grande alavancada, que nós temos que trabalhar mais para poder responder aos desafios atuais que o mundo nos apresenta que Deus ajude nós bispos a corresponder a estes anseios do Papa a corresponder a esta missão que ele nos confiou e que dessa sobre todos a bênção do Senhor em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.